São as emoções do Brasileirão da Série C, pra você ligado aqui no canal Soccer TV E vem chegando o time do Mirassol, a bola tocada pra trás, olha o chute! Gol! De Fabrício, pro Mirassol! O Mirassol abre o placar aqui no Paço da Areia Depois da bola tocada pra trás, Fabrício bate no cantinho pro fundo do gol O Mirassol faz 1x0, 1 pro Mirassol, 0 para o São José! A chegada do time do São José, bola pro meio, Cláudio Maradona! Gol! De Cláudio Maradona, pro São José! O São José empata o jogo no Paço da Areia E veja de novo o passe pro meio da área, Cláudio Maradona toca pro fundo do gol O São José empata o jogo, 1 pro São José, 1 pro Mirassol! É falta pro time do São José! 9 minutos do segundo tempo, o São José tem falta Partiu, bateu, o goleiro defendeu, olha a sobra! E veja de novo a falta cobrada, o goleiro defendeu, ela sobrou pro Cláudio Maradona, goleiro defendeu, ela sobrou pro Cláudio Maradona! Que manda pro fundo do gol, o Zequinha vira o jogo, 2 pro São José, 1 para o Mirassol!